Há as nuvens bem que tentaram atrapalhar, mas a super lua brilhou com força no céu de Bali, na Indonésia. O fenômeno encantou turistas e moradores que escolheram a praia como o melhor ponto de observação. É legal e brilhante. É sempre muito bom ver um pôr do sol e depois a lua chegando. Mas hoje foi mais brilhante. Parece até que dá para pegá-la, muito perto. A lua, que nunca esteve tão próxima da Terra nos últimos 70 anos, também mexeu com a Índia. Em Nova Delhi, a silhueta da cidade recebeu a companhia do nosso satélite natural. Já em Jerusalém, em Israel, as nuvens atrapalharam um pouco o espetáculo. Mesmo assim, a cidade santa não deixou de ser iluminada pelo fenômeno. No Cairo, a super lua ganhou uma coloração diferente, a laranjada. A capital do Egito, conhecida por suas pirâmides, se tornou ainda mais mística por algumas horas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti